Vamos falar sobre o Du, as pessoas estão precisando abrir os caminhos delas, né? Está uma fase que está um pouco difícil, um pouco atribulada, porque mesmo que você está conectado com o seu melhor, às vezes, né? As pessoas à sua volta não estão. Então, quando eu falo isso, eu digo o chefe, os filhos, né? Marido, namorada, né? As pessoas que você interage no dia a dia, não necessariamente elas cuidam da espiritualidade tal como você cuida, né? Então, fica muito difícil, porque às vezes você tenta se conectar ali com o seu melhor e você fala, eu vou começar o meu dia com tudo, né? E aí você mantra, você acende um incenso, você fala, hoje para o meu dia eu só quero coisas boas, você pensa em tudo que você deseja para o seu dia, você anda com seus cristais no bolso, com seus talismãs, amuletos, mas aí vai passando o dia e você se depara com aquela pessoa que não está na mesma vibração que você, com aquele chefe exigente que não está vendo o que você está fazendo de bom, só está ali, parece ligado em te criticar, com aquele relacionamento amoroso que parece que você faz, faz tudo pela relação e a pessoa ali ou está desempregada ou está na pior, não está numa boa fase, num bom momento e você tem que ser meio que terapeuta da pessoa, né? Eu sei que tem muita gente aí que escuta rádio que, obviamente, já é terapeuta holístico até, porque já fez um curso com algum comunicador aqui da rádio, né? Ou vários cursos, tem gente que é fã de carteirinha da rádio desde lá de trás, do começo, e que acompanha, né? E já passou aí por muitas jornadas com os comunicadores, entende de reiki, entende de teta-rila, entende de apometria, e aí você acaba meio que sendo terapeuta dessas pessoas que você tem mais intimidade como namorado, como namorada, né? E você fala, gente, mas eu não quero ser terapeuta, né? Da pessoa que eu estou me relacionando. Na verdade, eu quero amor, eu quero carinho, eu quero troca, eu quero lazer, curtição. Terapeuta, eu vou ser, se eu estiver dando um atendimento, um amigo, uma amiga que está precisando, daí eu posso exercer esse meu lado. Mas aí o que eu quero dizer para você é que mesmo que você se condiciona em começar o seu dia bem, parece que somos testados o tempo inteiro, para que a gente saia dessa conexão boa que a gente criou no começo do dia e ponha tudo a perder, né? Acontece muito isso. Então, cabe a nós nos policiarmos para que a gente não se conecte com essas energias, né? De outras pessoas aí à nossa volta. E não só você não deve se conectar a essas energias, como você tem que tomar muito cuidado com as energias do coletivo. O inconsciente coletivo vibra dificuldade. Pensa, gente, naquelas pessoas todas no Afeganistão. O que elas estão passando agora, né? Que coisa triste. Depois de anos, né, lá, os exércitos americanos, né, agora foram embora, o Talibã foi, está tomando conta de tudo, e a gente vê em pleno século XXI, crianças, né, mulheres, meninas, né, sem direitos, né, uma sociedade totalmente patriarcal, machista, retrógrada, né, e a gente vê aquelas pessoas, aquelas cenas tristes lá se pendurando nos aviões, entendeu? Todo mundo louco para ir embora, que não aguenta ficar naquele lugar. E há quantos anos, né, isso acontece, aquele ambiente é tão pesado, denso, e isso contamina, obviamente, a todos nós, até aqui no Brasil, porque também temos pessoas que são descendentes, né, de afegãos, vivendo aqui também, preocupados com familiares que estão lá, e os países europeus, né, que estão ali um pouco mais próximos, também ficam preocupados. Então, assim, é uma onda negativa muito ruim, que num primeiro momento você pensa, ah, isso não me afeta, não me afeta porque eu estou aqui focado no meu trabalho, na minha espiritualidade, mas te afeta porque você está conectado com o inconsciente coletivo, né? Todos nós estamos conectados com o inconsciente coletivo. Então, a gente recebe essas energias, mesmo que a gente não percebe. Então, na verdade, não adianta você só virar para si e falar, eu não vou assistir noticiários, eu não vou assistir TV, eu não vou assistir esses programas Espreme Sangue, né, Sai Sangue, porque eu não quero me conectar com essas energias. Sim, quando você faz esse tipo de escolha, você vai se conectar bem menos, né, a essas energias. Mas, mesmo que você não tenha escolhido, a conexão com elas existe, porque são fatos que estão acontecendo no tempo presente que você está na Terra, encarnado. Então, não tem como você escapar da ligação com esses fatos. Isso está acontecendo em sincronia com o que estamos vivendo. Quando dormimos, quando estamos inconsciente, a gente recebe essas energias. Então, aí é onde eu vou te dizer que a autolimpeza é o mais recomendado para você ir diminuindo e suavizando a sua conexão com isso tudo. Autolimpeza a gente faz com defumação, autolimpeza a gente faz com banhos de ervas, autolimpeza a gente faz com banhos com óleos essenciais, autolimpeza a gente faz até passando as nossas mãos pelo nosso campo áurico e pedindo que saia dali tudo aquilo que não serve. Mas é importante que você saiba fazer o pedido, ou seja, que você dê o comando, tá? Então, você precisa dar o comando. Não adianta você só fazer um banho de limpeza, porque um banho de limpeza e harmonização, ele pode limpar muitas coisas de você, mas o que você quer que essa energia de limpeza remova do seu campo áurico? Você precisa dar o comando. Então, o comando você dá com as suas palavras. Neste momento, eu elimino todas as energias negativas, as quais estou submetido por conexão com o inconsciente coletivo, para que elas não tumultuem a minha vida. Eu elimino a energia de tumulto, eu elimino a energia que é antipróspera, eu elimino a energia que é anti-amorosa, eu elimino todos os fatores que estiverem atrapalhando a minha evolução. Que assim seja e assim se faça. Então, essa auto-limpeza tornou-se cada dia mais necessária para todos nós, nesse momento que estamos vivendo. Sempre ela foi necessária, porque as energias do inconsciente coletivo sempre existiram. Problemas, guerras, tumultos, preocupação sempre existiu. Imagina em 11 de setembro, aquilo que a gente vivenciou lá atrás, com a queda das torres gêmeas e tudo mais, aquilo afetou o mundo, né? Que energia pesada, difícil, triste, né? As pessoas ficavam tristes, né? E quando pensava, quando assistia, e às vezes vinha a tristeza à cabeça, mesmo sem pensar no fato em si, porque era uma energia de tristeza. E coronavírus também não é muito diferente, assim, no sentido de... A gente ficou dois anos recolhidos, né? Praticamente. Então, a gente precisa de muita auto-limpeza, porque você só se esforçar para se conectar com o seu melhor, como eu disse no início, quando você começa o seu dia, não é o suficiente, porque você vai começar fazendo essa conexão boa, com o seu otimismo, mas você será testado ao longo do dia inteiro. E num determinado momento, algumas pessoas acabam perdendo o foco, e quando se vêem diante desses testes, acaba se entregando. E aí vem aquela energiazinha ruim, negativa, te põe para baixo, ou a gente fica mais vulnerável. Então, o que eu te oriento? Foque sim em se conectar com o seu melhor, mas faça também auto-limpeza diariamente, tá? Essa é a dica. Gente, falando em dica, agora eu vou dar uma outra dica, que é para uma outra coisa, que é para você poder mudar, né? As energias de um imóvel, que de repente você precisa reformar, para abrir seu negócio, você é empreendedor, empreendedora, de repente você está começando seu negócio novo, né? Ou está mudando de lugar, né? De repente a empresa estava no local, o escritório está mudando, você quer deixar bonitinho, você quer deixar tudo em ordem, e você não sabe a quem recorrer. Até porque não é fácil, não, a gente conseguir mão de obra boa, num custo e benefício bacana, com essa inflação toda, parece que está tudo lá em cima. A gente tem até medo, né? De fazer uma reforminha, porque sempre foge do combinado, e o preço é além do esperado. Então, para isso, eu vou te sugerir uma dica especial, que é a LDS Engenharia. É uma empresa especializada em obras comerciais, e ela é formada por profissionais qualificados, e com ampla experiência na área. Então, você vai poder confiar, que eles vão te dar um orçamento bacana, fidedigno, tá? E esse orçamento não vai sair daquilo que foi combinado, né? E eles vão te entregar no tempo que você precisa. Então, anote aí o telefone, ou, né, o WhatsApp também, para você mandar uma mensagem, para a LDS Engenharia. E diga que você escutou aqui com o Edu, na Vibe Mundial, que eles vão te dar uma atenção especial. O código é 11, o número é o 36240204. Então, repetindo o código 11, o número 36240204. O site é o www.ldelaranja.com.br, ldsengenharia.com.br, tá bom? Dado a dica. E aí você muda as energias do lugar também, porque uma boa reforminha, pintura, mudança, é sempre bem-vinda. Bom, gente, a Manheda já vi que ela está chegando aqui na Vibe Mundial. A Manheda está muito concorrida, porque ela estava gravando também vídeos, né, para essa plataforma nova aí que eu falei para vocês, que a Astral TV, saiu de lá, né, da liberdade, já correu aqui para a consolação. Está chegando aqui no nosso estúdio, a gente vai deixar ela se posicionar direitinho, porque ela vai falar para você sobre os Odus, e vai ter atendimento também. Edu, quero participar do atendimento. Gente, você vai poder entrar em contato com a gente pelo fone do ouvinte ou também pelo Instagram. Então, já vou convidar você a seguir a Manheda no Instagram, é arroba a Manheda, e me seguir também, arroba Edu Scarfon. Scarfon é com S mudo, S-C-A, tá? E N de navio no final. Aí você tem que estar seguindo os dois e você tem que me mandar a sua pergunta por direct. Então, manda o seu nome, manda a sua data de nascimento, manda a sua pergunta objetiva, e eu vou ler ela aqui no ar para a Manheda, para que ela responda para você, tá bom? Então, expliquei aí como tudo funciona, estou deixando a Manheda aqui se posicionar, né? E daí a gente já vai começar os atendimentos, tá? Mas vai seguindo a gente no Instagram. Enquanto a Manheda se posiciona, eu vou passar para vocês uma diquinha de banho de limpeza que vocês podem fazer, limpeza e harmonização, nesse período que eu falei que a gente acaba se conectando com energias negativas, né? Às vezes você quer fazer um banho bacana. E você pode fazer uma tintura. O que é uma tintura? Você pega uma garrafa, como se fosse aquela, sabe, de 700 mililitros, que nem as de suco que a gente compra, tem a boca larga para você passar as ervas, lava bem essa garrafa e aí você vai colocar as ervas. Ervinha que você conseguir fresca, é melhor. Você põe os ramos, coloca as folhas. Erva que você só conseguir seca, desidratada, põe ali uns punhados, né? Mas sempre dá preferência para fresquinha que ela vai ficar na garrafa. A seca, conforme você vai tirando o banho líquido, ela vai indo embora ali junto, embora a energia dela, né, se mantenha também no líquido do banho. Esse é um banho que a gente faz com álcool. Eu recomendo álcool de cereais, tá? Porque é um álcool que é bacana para você usar para a pele, vai conservar o banho para que ele não estrague diferente do que se você fizer com água. Então, o que você põe nesse banho? Sálvia fresquinha, que é ótimo para limpeza, sálvia verde. Coloca algumas pétalas de rosas brancas também, tá? No banho, porque a rosa branca, ela traz paz, traz purificação. Então, coloca também sálvia, rosa branca, boldo, que é excelente para limpeza e se conseguir umas folhas de eucalipto. Essas quatro ervas que eu disse são boas para limpeza, só que a ideia é fazer um banho de limpeza e harmonização. Então, além delas, vamos pôr itens para harmonizar, como a lavanda, capim santo e alecrim. Então, eu te passei sete ervas aí entre erva de limpeza e harmonização para você fazer esse banho. Completa com álcool, fecha a garrafa, chacoalha, deixa curtir nos dez dias e está pronto para o uso, tá bom? Dado a dica. Como você usa, só um pouquinho, a quantidade da tampinha da garrafa, põe num balde com dois litros de água de chuveiro e lança no corpo, da cabeça aos pés, pedindo pela sua autolimpeza. Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FMI FMI FMI